Música Pesquisa e Tecnologia Social e Inovação Social. A CAPES, no Brasil, nós temos dois principais órgãos de fomento à formação de nível superior e à pesquisa. Eles têm uma divisão, mas na hora de... Se o projeto for bom, o pesquisador também, ele se... Diz quem vai levar, quem é que vai encaminhar. A gente está passando por desafios importantes agora, nesse momento sócio, político e cultural do país. Mas, em condições normais, a CAPES é a Coordenadoria de Aperfeiçamento de Pessoal de Nível Superior. Então, são profissionais de todas as áreas. Saúde, humanas, exatas, que querem se qualificar. Então, a CAPES financia a Bolsa da Fora para você fazer pesquisa. Quer dizer, quando você vai estudar fora, você vai fazer pesquisa. Tem alguns detalhes sobre a CAPES. Em termos de... Vou falar a primeira parte, vou falar a segunda parte da CAPES. Porque ela tem uma outra função muito importante também no Brasil. Se você quiser concorrer a uma Bolsa da CAPES, você só pode, assim, no exterior, você só pode, só pode se candidatar para os cinco melhores programas daquele país na área, na especialidade que você quer fazer. Porque senão nem adianta, eles não vão nem aceitar a sua candidatura. Por quê? É muito caro investir e mandar um profissional brasileiro para fora do país. No meu caso, eu fui no doutorado pleno, fui fazer doutorado com PHD já. E aí, o que acontece? Quando eu me candidatei, eu tinha que mandar a aceitação em uma das cinco melhores universidades do país, no caso, era dos Estados Unidos, na área que eu queria. Que era a geriatria e gerontologia. Então, e eu tinha que... Além disso, na entrevista, eles perguntam assim, se você já fez tudo o que tinha que fazer no Brasil. Você tinha participado dos congressos que tinha que participar, escrever artigos, você já tinha esgotado as possibilidades brasileiras. E aí, por que um dos cinco melhores programas daquele país? É muito caro mandar. Então, se eu vou mandar alguém, tem que trazer o de melhor para o Brasil. Eu não vou mandar para alguém que tem um amigo, que é professor, que é colega da universidade, tal, tal, tal. Que podem ser universidades enormes, muito bem qualificadas, são menores e muito boas. Todavia, para ser bolsista CAPES, você tem que ir para uma das cinco melhores. E assim, você tem que acreditar que você consegue. E se dedicar. E aí você chega lá. A CAPES também tem uma função muito importante. Quando você... Tem umas semanas que são tensas na faculdade, eu imagino, lá na Unifase. Que é quando o MEC vem. O INEP vem avaliar. É um estado de preparo, relatório, arruma todo mundo melhor, já lego todo mundo bem passado, bem arrumado, tudo tentando, nos documentos, todos reunidos, organizados. Quem já está um pouquinho mais de tempo na faculdade, já deve ter passado por uma semana a avaliação CAPES. Você pode ser sorteado para conversar com o INEP. Sorteado para conversar com os avaliadores. Então, fica todo mundo tenso. Já foi. Então, essa é o INEP do MEC, que avalia a graduação. A CAPES avalia os cursos de mestrado e doutorado. No Brasil. Então, assim, da mesma forma que o INEP avalia, o MEC avalia a graduação, a pós-graduação é avaliada pela CAPES. Então, a gente tem uma série de fatores, por exemplo, que nós temos que cumprir. Eu, orientadora, de mestrado e doutorado, eu preciso ter um fluxo. Tem aluno defendendo todo ano. Os meus alunos precisam publicar. E, dependendo do programa que você está, os periódicos que a gente publica, vocês podem explorar a Vômer e Jordânia lá. Tem um sistema Aqualis, para eles fazerem um curso para vocês na semana científica. Pega na orelha dos dois, porque eles sabem para caramba. Porque quando eu dava aula, eu compravava Vômer para dar aula para os meus alunos. Então, o Vômer é um cara, assim, que pode dar esse caminho das pedras para vocês. Tem o sistema de periódicos, que a CAPES avalia, de novo, a CAPES. Então, você tem várias revistas científicas, né? Então, você tem uma determinada revista científica, como o New England Journal, ou Nature, que são revistas, assim, super famosas no mundo todo. São aquelas revistas super... Quem publica lá é PH Deus. Então, você, PH normal, não vai lá em cima tentar publicar com PH Deus, porque não vai aceitar o teu artigo. Todavia, você também não vai publicar em uma revista predadora, que manda convite para você, para você mandar o teu artigo para lá. Aí, você manda para lá uma pesquisa que você fez com a Márcia, super rigorosa, e depois você não pode publicar, porque aquilo fica amarrado. Porque quando você publica, em um lugar, você não pode publicar em outro. Senão, você vai fazer auto-plágio. Isso dá até processo. Você tem que assinar na revista digital, eletrônico com o dedo, sinal de fumaça, que aquilo que você está mandando para lá, não vai para outro lugar. É só para aquela revista. Existe uma gradação. Qualis A, A1, A2, Qualis B, B1, B2, Qualis C. Aí, Qualis C, quando ele abre a revista. Afundei a revista. Eu tenho que sair dali o mais rápido possível. Senão, ela vai afundar. Por quê? Os melhores periódicos são mais pontuados. Vai haver modificação agora, recente. As reuniões já aconteceram, só não está vigorando. Vai ter uma gradação de três ou quatro Qualis ABCD. Qualis A, A2, A3, A4. B, 1, 2, 3, 4. Então, você procura. Qual é o jeito? Como é que você escolhe isso? Você conversa com o seu orientador. Esse orientador deve saber isso. Se ele não souber, se ele estiver envolvido com outras coisas, vocês vão pedir o Volmer. Vai lá, pode dizer. Foi Jaqueline que falou. Pode deixar que depois eu não acerte com ele. Não é mais? A gente se acerta com ele. Então, porque o Volmer é um amigo de muitos anos. E o Volmer, eu convidei o Volmer. Ele é meu parceiro. O Volmer e a Jordânia são meus convidados para dar uma das disciplinas que eu dou no mestrado, no Fundão, no UFRJ. No IPUD. Então, vocês verem a qualidade do profissional que vocês têm na biblioteca. Então, aproveitem, porque eu não rasgo seda. Se eu não acho, eu olho assim e falo, vou embora. Agora, se eu falar, é porque eu realmente acredito naquilo. Pode até estar errada, todo mundo pode errar, mas eu acho que depois de tantos anos, eu não vou estar errada nessa. Mas, então, a CAPES, ela é um órgão de fomento à sua formação como profissional de nível superior. Ela é um órgão que avalia os cursos de pós-graduação, estrito-senso, mestrado-doutorado. E quando você fala pós-graduação, ela afisa pós. Quando alguém fala assim para a gente, da academia, a nossa interpretação, o cara fez especialização. Porque quando ele faz mestrado-doutorado, ele fala que fez mestrado-doutorado. Porque qualquer coisa, atualização, aperfeiçoamento que você fizer, depois que você colou grau, é pós-graduação. Porque se colou grau, você já é graduado. Agora, quando é estrito-senso, é mestrado-doutorado. Então, tem essa diferença. A CAPES avalia todos os cursos de estrito-senso. Os cursos de especialização são avaliados pelo MEC. Um critério tem que ter pelo menos 360 horas, aí vocês vão ver lá se o curso é reconhecido, registrado, essas coisas todas. Mestrado-doutorado. Cautela, quando vocês receberem propostas de fazer mestrado ou doutorado fora do país, com aquela coisa, ah, não, é híbrido, você vem aqui, passa uma semana e depois você faz aquilo e não consegue registrar o diploma, porque aquilo não é reconhecido. Então, muita cautela com as opções no futuro. Viva a internet, a gente, assim, a COVID foi ruim para tantas coisas, mas nos ajudou muito a acelerar esse processo de acesso digital, de mais conforto, de aulas que não necessariamente precisariam ser presentes. Agora, isso aqui tem que ser presente, que o paciente, entendeu? É, vocês vão conseguir fazer até a página 15 nos atendimentos online. Mas depois da 16, você tem que estar lá junto com ele. Porque o colorido, a posição, o suor, a pessoa, às vezes, transpirem cântaros naquele primeiro contato com você, profissional de saúde. Isso já é um monte de informações para você. Então, voltando aqui, só para a gente fechar, a CAPS é uma possibilidade de pós-graduação, mestrado-doutorado, mas ela só te manda para fora se você já tiver esgotado todas as possibilidades no seu país, entendeu? Então, tem que participar de congresso sim, tem que apresentar trabalho, tem que ter discussões clínicas com colegas, tem que estar atualizado, né? Nas sociedades, em especialidades, se você optar por uma. Então, você vai ser perguntado por isso, você vai ser arguído. Se você chegar na entrevista, até chegar na entrevista, ele olha o teu currículo, teu raio-x de tórax, quase assim, né? O código de barras, já valia tudo em você. E aí, depois você chega lá. Então, essa é uma das funções da CAPS. A outra é a avaliação dos cursos estritos do censo. E a outra avaliação é, por exemplo, classificação desses periódicos. Qual é a qualidade desse periódico. Então, às vezes tem um periódico internacional que ele tem um índice H, um JCR muito alto. São índices que o Vomer pode dar tudo isso para vocês, essas legendas. Jordânia também. O que acontece? Mas não está na lista do coliscapes. Como é que você faz? Talvez nenhum brasileiro ainda tenha conseguido publicar lá. Se você for o primeiro, ele vai passar a fazer parte, entendeu? E, por exemplo, há periódicos que publicam enfermagem, medicina, psicologia, biologia. Todo mundo publica naquele periódico. Mas ele pode ter uma classificação para medicina, outra para enfermagem, outra para biologia. Então, quando você for olhar a sua carreira, você tem que olhar qual é o cálice para a sua carreira para você selecionar se você vai mandar aquele artigo para lá. Então, vejam o tempo de publicação. A média submete hoje, mas ela vai publicar lá. Quase se estiver na ressurreição já, então é melhor nem tentar ali, vamos tentar num outro. Às vezes menos é mais no começo da carreira. E depois você vai se associando com seus professores, com grupo de pesquisa, e aí vai ser mais forte. Atendi, professora. Gente, tudo de volta. Obrigada. Tem que ter apoio. Então, eu pedi à professora Jaqueline para explicar para vocês sobre a CAPES, porque ela trabalha direto com isso. Mas, assim, essa pequenina explicação que eu trouxe para vocês, já que nós estamos nos preparando para a próxima semana científica, a proposta de vocês aqui na Liga, de desenvolver alguma iniciação científica. E a gente vai ter que ver se as ideias de vocês, se eu tenho condição de supervisionar. Senão, eu vou dizer, olha, é melhor que um professor tal, porque cada um tem uma ênfase de trabalho. Então, por esse motivo, eu trouxe isso aqui para explicar para vocês umas coisinhas. Por quê? Nas diretrizes curriculares nacionais de ensino superior e dentro da medicina, existem algumas solicitações, isso é de 2014, existem algumas solicitações que são relativamente novas e que vocês não sabem e que coincidem com os trabalhos que eu faço e que vocês também não sabem. Então, eu vim falar rapidamente para ver se, de repente, tem alguém que se interesse, se tem grupos, alguma coisa que a gente possa fazer linha de pesquisa, de maneira que a gente não fuja muito. E se, por acaso, fugir, a gente vai procurar um professor dentro da faculdade que possa orientar o desejo de vocês. Porque pesquisa é uma paixão, entendeu? Você tem que estar apaixonado para fazer um trabalho, para fazer um projeto. Então, não pode ser uma coisa que, ah, eu gosto da Márcia e vou fazer isso, mas eu detesto planta, eu detesto índio, entendeu? Não dá. Eu detesto fisiologia, semiologia, não dá. Então, a amizade continua, a gente olha e vê para qual professor que a gente pode, entendeu? Porque isso é, vocês vão estar numa etapa de início de pesquisa, que é uma coisa que faz parte da formação de vocês, vocês vão terminar, a faculdade vão ter que entregar um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Mas pode ser que vocês também se interessem e sigam. Pode começar por uma coisa e se apaixonar por outra, mas, assim, eu estou falando da pesquisa em geral, que é uma paixão. Então, e aí eu vim dizer para vocês um pouquinho e depois vou deixar o exercício para vocês fazerem e para a gente poder se encontrar dia 8 de novembro. Quem não tiver assistido nesse encontro de hoje vai assistir isso de novo no Café Filosófico e quem já tiver, eu mandei para vocês, né, pela Mariana, essa apresentação para vocês verem, ver onde vocês se encaixam, né, e para a gente depois do Café conversar um pouquinho para já ir definindo, porque a gente está terminando o ano, daqui a pouco vão começar as provas e aí a gente só vai se encontrar no ano que vem, né. Então, dia 8 de novembro, a gente tem que deixar essas coisas meio que organizadas, aí vocês vão se dedicar a passarem direto nas matérias, né, depois vão entrar de férias, descansar, todo mundo, né, vai descansar e aí depois a gente volta com fôlego e avançar nas ideias, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de pesquisa, de tecnologia social e inovação social, que são termos que estão ligados a Capes, tá bom? Então, era muito importante a professora Jaqueline, com a experiência que ela tem, explicar um pouquinho, falar um pouquinho da Capes, tá? A relação que eu tenho com a Capes é diferente da relação que ela tem com a Capes, né? Eu estou fazendo serviço e ela está orientando o serviço, é outra coisa. Então, eu estou falando aqui como professora da Unifaz, como membro do projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, do laboratório de imunoparasitologia e análises toxicológicas. O chefe desse laboratório é o professor Alexandre Birro, que foi meu avaliador, foi da minha banca de defesa de doutorado há 13 anos atrás e ele convidou, depois que eu defendi, ele convidou para que eu ficasse no laboratório dele. Então, eu estou lá. Enquanto ele não me expulsar, eu não vou embora. É um grande amigo. Trabalho com todos eles, com todos os ex-professores orientadores. E, atualmente, sou orientada pela professora Jaqueline no Mepso, Programa de Mestrado Profissional, profissionalizante, né? Profissional, em atenção psicossocial, né? No Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, UFRJ. E aí, assim, como é que parasitologia com psiquiatria, com semelogia, minha mulher é maluca. Então, eu estou tentando explicar, né? A minha defesa, né? Eu tenho eu. A gente pode se defender, né? Estou brincando. Então, quem é que pode passar o próximo slide, por diante, Leza? Então, para eu poder falar rapidamente, eu trouxe definições, vocês devem ter visto lá. A definição do que é uma pesquisa científica, do que é uma investigação. Então, para a minha defesa, eu posso dizer que eu continuo investigando. Então, para continuar investigando, eu estou dando esses passos, eu preciso me mover por esses locais. Então, a pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos, metodológicos, né? De investigação usada para um estudo, um determinado estudo, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, ela requer uma disciplina desse pesquisador, né? Seguindo regras que vão dar suporte para as hipóteses pensadas, para essas ideias, essas questões. Uma pesquisa, ela só existe se tiver uma pergunta. E uma pergunta que te mobilize, que te encante, né? Ou que te incomode, né? Então, a gente busca encontrar respostas dessas questões, do desenvolvimento, de experimentos, de estudos, né? tudo começa com um estudo de revisão bibliográfica, para a gente saber o estado da arte, né? Será que alguém já perguntou sobre isso, já pesquisou sobre isso? Porque a gente não vai reinventar a roda, né? A gente vai seguindo, é uma construção, a gente fala que é um conjunto de tijolinhos, né? Então, a gente só vai botar mais um tijolinho e depois vai vir alguém e vai botar outro tijolo. E aí, as coisas vão crescendo, né? E não quer dizer que aquilo que a gente tenha feito esteja errado, só que ele pode se tornar superado, entendeu? É aquilo que alguns filósofos da ciência também falam da falseabilidade, é aquilo que você pode refutar, aquilo que você pode questionar, né? Mesmo que esteja corretamente, mas, de repente, a fisiopatologia é mais pra cá, não é aqui, entendeu? Então, já dá pra entender que um pesquisador ele não pode ser arrogante. Não rola. Porque você o tempo inteiro é criticado, você o tempo inteiro se autocritica, se questiona e você sabe que você está fazendo aquilo tudo vai chegar num ponto, vai parar, porque você não tem fôlego pra tudo, não tem todo conhecimento também, e aquilo que você fez em algum momento poderá ser superado, porque é a vida, a vida é evolução, né? São as novas, é o novo celular, você acabou de comprar uma, já tem o outro mais novo, entendeu? É assim. então, a gente vai estar sempre associando, né, essa última parte que é muito importante, e ela tocou muito bem isso, que você tem os resultados que são pra comunidade científica, né, eu, por exemplo, vim da pesquisa básica, né, eu estou fazendo pesquisa básica, mas, aquela pesquisa básica, ela pode dar suporte pra algum outro trabalho de outro pesquisador que vai chegar na comunidade, né, então, a gente também busca esses resultados que sejam de interesse social, pode passar. Por isso que eu estou lá na atenção psicossocial, porque o meu trabalho de anos, 25 pra 30 anos, ele foi passando, cumprindo as etapas e está chegando na assistência social, está voltando. Então, aproveitando a aula que as meninas deram, a questão do infarto agudo, eu peguei o mapa mental, né, do infarto agudo, você pode fazer várias perguntas, como a gente fez aqui, e transformar em pesquisa. Ah, eu quero estudar a palidez facial, quantos pacientes com infarto agudo do miocárdio cursam com palidez facial. Entendeu? Eu posso fazer uma pesquisa, um levantamento desse, mas eu posso também ver a correlação, fazer um estudo de revisão sistemática da alimentação saudável ou do exercício físico. Então, eu posso abordar de diversas formas técnicas, né, o estudo sobre infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, isso aqui vai ficar como exercício para vocês e depois um caso de neoplasia também, tá? Pode passar. Então, de acordo com a CAPES, a CAPES, os produtos técnicos tecnológicos, né? Então, vamos lá. Antes de seguir aqui, o mestrado e doutorado em biotecnologia vegetal, ele foi o quê? Uma formação acadêmica que precisava não só da dissertação ou da tese, mas de artigos. Né? Então, você está fazendo um artigo acadêmico, devolvendo para a comunidade científica e, caso tenha algum outro produto, para a comunidade em geral, tá? Mas você tem que cumprir esse primeiro requisito da publicação acadêmica. Entenderam? eu já fiz tudo isso lá atrás. Eu já devolvi para a comunidade acadêmica o que eu tinha que devolver. E aí, passei para os produtos técnicos tecnológicos, porque, como a minha formação em ciência é em biotecnologia e biotecnologia vegetal, então, a gente o tempo e tempo trabalha na parte tecnológica. muito bem, então, nesse eixo 1, onde a gente trabalha com produtos e processos, então, aqui, com os alunos, nós fizemos estudo de bioprocessos, os alunos da liga trabalharam com bioprocessos em cultivos, observando desenvolvimento vegetal, desenvolvendo estudos fisiológicos na discussão de fitoterápicos ou de plantas tóxicas, tá? Deu para entender? Muito bem, então, a gente está sempre com esse perfil alinhado com a produção técnica e tecnológica, tá bom? Pode passar. Então, os nossos produtos aqui produzidos, como os alunos de iniciação científica, eles tiveram uma finalidade de desenvolvimento social, não só científico ou tecnológico, mas um desenvolvimento social, uma visão política, não no sentido de político partidário, mas uma visão ética, desse tipo de trabalho, né? E econômica, que nós trabalhamos na parte da bioeconomia. Pode passar. A CAPES traz eixos que ela valoriza. Eu estou trazendo os eixos da CAPES para vocês entenderem, porque quando eu digo assim, os artigos que eu precisava fazer para a comunidade acadêmica, eu já fiz, eu agora trabalho com produtos tecnológicos, tecnologia social, inovação social, eu estou dizendo para vocês que eu continuo trabalhando dentro da linha científica, porque isso está dentro do que ela, a própria CAPES autoriza, ela mesmo avalia, tá? Então, dentro dos produtos e processos, a gente tem desenvolvimento de material didático e instrucional, que está lá no, tanto aqui na Unifase, quanto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde eu fiz o pós-doutoramento, e no SAPB. Desenvolvimento de tecnologia social, são produtos sociais, mesmo que sejam simples, é, um produto técnico, ele vem da experiência daquele profissional, junto com outros parceiros, então, a gente tem produto técnico, o Cláudio, por exemplo, o presidente da Liga, tem comigo, com a Jaqueline, um produto técnico ligado na parte de agrotóxico, inclusive, uma parte desse produto técnico, ele submeteu, e foi um trabalho aprovado para a Semana Científica desse ano, né, mas temos diversos produtos, são 13 anos fazendo o produto técnico, né, o desenvolvimento de tecnologia social, a tecnologia social, é quando você está promovendo, através de alguma coisa técnica, o desenvolvimento de uma pessoa ou de um grupo, de um grupo, processos e tecnologias não patenteáveis, que é com o que eu trabalho, porque eu trabalho, quando eu estou pesquisando planta, ou quando eu estou pesquisando homeopatia, ou alguma outra medicina complementar, eu estou trabalhando com a planta inteira, a planta inteira é um produto da natureza, por exemplo, eu não posso patentear uma limonada, mesmo tendo vindo da árvore, do limoeiro, porque não tem um caráter inventivo, eu peguei aquilo, espremi, botei na água, misturei, não tem caráter inventivo, mas tem um caráter social, tem um caráter histórico, tem um caráter geográfico, tem diversas outras coisas, na hora em que eu estou trabalhando com uma planta inteira, que não é patenteável, mas que gera produtos técnicos, porque, eu já fiz com alunos lá do passado, não foi da liga, nós fizemos levantamento de intoxicações por plantas no Rio de Janeiro, nós fizemos levantamento de plantas que intoxicavam animais no estado do Rio de Janeiro, fomos no centro de informações toxicológicas da Fiocruz, que fica na UFRJ, fizemos diversos estudos que são informações importantes, porque a gente não tem fitoterapia na nossa graduação de medicina, na maioria das faculdades, então são informações que estão gerando e que estão trazendo progresso ao nosso científico. Produção de acervos através de diversos livros, e-books, eventos. No eixo determinadas informações, mesmo sendo tecnologia social, elas não foram publicadas, porque como nós trabalhamos com ciganos, com indígenas, quilombolas, nós não pesquisamos essas pessoas, nós trabalhamos juntas com essas comunidades, é diferente, entendeu? Eu não estava fazendo uma pesquisa daquele grupo, eu estava fazendo, trabalhando no sentido de autonomia financeira, resgate cultural, então eu estava trabalhando com eles em forma de sujeito e não de objeto de pesquisa. então eu jamais vou publicar, porque isso não é ético, não é correto, e a confiança que eu tenho e a relação que eu tenho com eles está acima de qualquer publicação. Então, no eixo 3, nós temos, é permitido pela CAPES, a revista de divulgação e publicação em jornais, então nós temos isso, nós temos publicações em jornais de palestras feitas no Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, revistas de divulgação que não são revistas científicas, por quê? Porque quando você faz um trabalho com um membro de uma etnia, ele que está trazendo a cultura dele, a tradição dele, ele que tem que ser o primeiro autor. Imagina, nós que somos pesquisadores, batemos cabeça para sermos aceitos nas revistas científicas, você imagina se eu boto um índio como, um indígena como primeiro autor, que é o que eu faço, não porque eu esteja fazendo algum favor, mas porque ele colaborou e fez o trabalho, ou uma menina cigana, entendeu? Então, eu tenho que registrar aquele trabalho, senão alguém rouba, porque está na moda, né? Então, a gente faz essas divulgações pequenas, mas que são consistentes, onde eles fazem os seus próprios trabalhos, inclusive nós temos dois trabalhos que foram premiados aqui, na Unifase, e então nós criamos uma revista de apoio, duas revistas de apoio, na verdade, a InfoSapb, que recebem os ensaios, que tem uma metodologia científica cartesiana, e a revista Seiva, onde a gente trabalha com aquilo que é cultural, aquilo que é educativo, e aí eles podem escrever várias outras pessoas, não precisa ser uma pessoa formada, graduada, para escrever, basta ter o saber, então a gente recebe, então essas revistas dão apoio para a gente. Para você poder indexar uma revista, você tem que ter no mínimo quatro anos, nós já temos quatro anos de revista, com publicações irregulares, pode passar. Tudo isso atende aos requisitos da CAPES, tá bom? Então os alunos daqui, eles aprendem a escrever, porque são escritas científicas diferentes, eles aprendem a escrever para a semana científica, de acordo com as linhas que a faculdade ofereça, de trabalhos, são redações diferentes, e depois disso, eles treinam a escrita científica e submetem para essa revista, para uma das duas, e aí a gente vai aperfeiçoando, vai discutindo, vai conversando, fica no e-mail, vai e volta, não é Mariano? A gente fica assim, mas isso é um hábito, eu fico também com a Jaqueline, vai e volta, porque a escrita que eu venho da formação cartesiana, básica, não sei o que, é uma, e dela é outra, então, eu estou aprendendo agora essa outra, e na verdade, estou melhorando a minha maneira, entenderam? a gente está sempre progredindo, está sempre aprendendo, adoro aprender, é a melhor coisa da vida. trabalhos, aqui Jaqueline, trabalhos em avaliação na área de saúde, nós fizemos um trabalho recentemente, organização de eventos, eu botei em amarelo aquilo que a gente faz, e a CAPT reconhece, organização de livro, catálogo, coletânea ou enciclopédia, de revista, de anais, ser do corpo editorial, que a gente é dessas revistas, parecerista de artigos de outras pessoas, parecer de trabalhos, ação em comissão científica, técnica científica, pesquisa de mercado, que eu fiz no meu estágio de pós-doutoramento, projetos de extensão à comunidade, que é o que a gente faz. esse projeto, tudo isso, redundou, quando veio a COVID, que aí eu enxerguei a necessidade de fazer um trabalho de pesquisa, e aí eu reentrei no mestrado, dessa vez profissionalizante, sob orientação da Jaque, e aí eles precisavam, eles continuam sendo sujeitos nos outros trabalhos, mas eles precisavam serem pesquisados, então estou pesquisando o luto na comunidade indígena urbana, dos ciganos e demais, então a gente está fazendo agora, com autorização do comitê de ética, o trabalho de pesquisa, por quê? Porque eu estou ficando velhinha, daqui a pouco eu vou me aposentar, vocês vão continuar as coisas aí, mas tem uma hora que a gente quer descansar, e aí as pessoas passam, mas os trabalhos ficam, então eu deixei, estou deixando lá, estou fazendo o melhor para deixar um bom trabalho, na esperança de que alguém continue isso no futuro, quando eu for substituída. Muito bem, próximo. Então nós temos, a gente usou então a tecnologia social, quer dizer, para o desenvolvimento, para o étnico desenvolvimento, então nós trabalhamos com os indígenas, por exemplo, vendo extratos fitoterápicos que conservavam mais as sementes que eles trabalham, porque o sentido das sementes, elas são para serem plantadas, cultivadas, se você não usa, eles ficam muito chateados, se eles não plantam, e se eles não transformam aquilo em artesanato, eles se sentem como se estivessem sendo ingratos com a vida, com a natureza. Então nós fizemos, dentro do raciocínio deles, isso que eu acho muito justo, nós fizemos, com extratos que nós conhecíamos, testes para ver como que a gente poderia fazer a conservação dessas sementes. Fizemos também, com os ciganos, a parte de degradação de plástico no ambiente. Também foi trabalho aqui, da Semana Científica, onde a gente tem o grupamento tradicional junto com os alunos. Esse do plástico foi com o Felipe Freire, que é presidente do diretório. Um trabalho lindo que ele fez. E aí vem essa questão da inovação, tudo isso é inovação. Nós estamos pegando elementos da natureza, então, por exemplo, um cigano trabalha com romã, então a gente testa o extrato da romã. O outro trabalha com como é que é? Urucum, o indígena, então a gente trabalha com o extrato do urucum. E assim a gente vai adaptando a tradição com a pesquisa. Isso é tecnologia social para aquele grupamento. Entenderam? Então, assim, hoje em dia eu estou fora do laboratório. Eu já fiz o que eu tinha que fazer no laboratório em biotecnologia, estudo em vitro, fui para vaso, depois fui para campo. Ah é, nós fizemos um jardim, um jardim de todos os lugares, com todas as etnias com as quais nós trabalhamos, no hospital que a gente trabalha, na Santa Casa. Caleb sabe, Mariana sabe, várias pessoas aqui participaram. Então a gente foi trabalhando com outras formações, né? Profissional de ciências agrárias, psicólogo, arte-terapeuta, enfim, a gente vai trabalhando em conjunto. Que nem foi o ambulatório hoje aqui. Então essa inovação, pela visão da CAPES, essa inovação, ela passa por graus de complexidade. O meu grau de complexidade é mínimo, porque eu não estou fazendo uma coisa, eu não estou pegando um extrato do Urucum diferente. eu estou pegando um que eu sei pela literatura, que é aquele preparo, está correto, eu sei a marcação, para eu poder saber o efeito, para aquilo dar certo ou não. Então, em termos de complexidade, o meu trabalho é baixo, mas em termos de inovação social, quando nós fazemos diversos produtos, por exemplo, a Carolina Tucano está fazendo vários colares e está trabalhando com outros indígenas, fizeram uma firma online. Então, assim, eu não estou, mas ela, para chegar lá, ela passou por esses passos aqui. Então ela conseguiu organizar o pensamento dela, conseguiu organizar o dinheiro, enfim, a tarefa em série, tudo isso foi a pesquisa. E o trabalho dela foi um dos trabalhos premiados aqui. Então, assim, em termos de complexidade para a CAPES, o nosso é baixíssimo, porque eu não estou fazendo uma novidade com aquele extrato, mas em termos de inovação social, o impacto é fortíssimo. Entendem? Então o convite para vocês é esse. Vocês saberem que tem muito trabalho, tem que aprender a escrever de um jeito, tem que aprender a escrever do outro, mas o mais importante é pensar o melhor para o próximo. Porque a gente está numa condição, assim, muito privilegiada, que a gente tem muita saúde, tem inteligência, tem tanta coisa boa, apesar desse mundo aí meio virado, então a gente pode colaborar e deixar o outro voar. Então esse é o convite para vocês. Estou querendo dizer para vocês, e não estou dizendo com arrogância não, mas eu sou muito mais feliz fazendo esse tipo de trabalho do que fazendo dois ou três artigos para botar na Nature. Com certeza. Entendeu? porque na minha comunidade pequena eu tive uma expressão que eu acho que é importante. Não no sentido de... Desculpa. Não no sentido de... hierarquia, não é isso. Mas é no sentido de utilidade. Aquilo levou um determinado grupo, um determinado cigano, uma idosa. Nossa, para o ano que vem eles já prepararam os calendários. Você viu, chegou a ver, Jaqueline? Eu mandei para você. Eles prepararam calendários. Aí a senhora do saber negro fez uma dos orixás. É a criança dela, né? Fez uma dos orixás, que coisa mais linda. ela escolheu imagens lindíssimas, palavras lindíssimas e transformou em calendário. Obrigada. Aí, a outra... Por favor. Já estou ficando rouca. Obrigada. Obrigada. Aí, o calendário indígena foi feito com vários indígenas. Então, a Sateré Maué, que é da tribo do Guaraná, colocou o Guaraná, colocou as sementes dos colares do artesanato que ela faz. E cada um foi colocando uma coisa. Também ficou lindo. Então, assim, a gente faz coisas simples, mas que são muito bonitas. e que tem um impacto, as pessoas ficam tão felizes, eles ficam tão radiantes, que isso não tem preço. Então, assim, a CAPES é importante, mas a realização da gente é mais ainda. Então, esse é o convite. O meu trabalho é, embora simples, ele é de inovação social. e é mais do que inclusão. Inclusão é eu colocar a pessoa ali, mas ela não está fazendo nada porque eu ainda não trato como cidadão. É um trabalho de integração, onde eles trabalham, sugerem e opinam, né? Ih, doutora, não é assim, não. É do outro jeito. Então, tá bom, faz do jeito dele, entendeu? Cada um no seu quadrado, né? Então, é isso. eu queria agradecer e pedir para vocês olharem o restante depois para a gente poder discutir no dia 8. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto